Olá, gente. Para você que viu o dólar disparar e bater a casa dos R$5,79, como no ano passado, deve estar estranhando um pouquinho o noticiário dos últimos dias. Mas é isso mesmo. Na quarta-feira, dia 16, o dólar fechou cotado a R$5,12, o menor valor em sete meses. Hoje ele opera um pouco acima, mas ainda abaixo dos R$5,20. Eu sou Irna Cavalcante, editora de Economia do Povo, e eu vou te explicar o que está acontecendo. A gente tem aí alguns fatores pontuais, como o alívio da tensão entre Rússia e Ucrânia e também a manutenção do tom do Banco Central Norte-Americano em relação à alta dos juros por lá. Mas, na avaliação dos especialistas, o que tem contribuído mais para esse cenário é a própria alta de juros aqui no Brasil. Hoje a taxa Selic está em 10,25% ao ano e há uma expectativa de que ela chegue a 12,25% ao ano ainda neste ano. E isso torna mais atrativo para os investidores brasileiros e estrangeiros investirem em renda fixa aqui no país. Além disso, a gente teve uma desvalorização de quase 40% do real apenas na pandemia e a queda de ativos como ações na Bolsa, o que tornou mais barato para estrangeiros investir aqui no Brasil. Além disso, commodities importantes como minérios e grãos voltaram a crescer aqui no Brasil no início deste 2022. Mais um alerta! Os especialistas dizem que esse é um movimento que não deve permanecer por muito tempo. A gente sabe que esse é um ano eleitoral e que está sujeito a muitas instabilidades políticas e econômicas. Então é bom ficar de olho nisso, viu? É isso e até a próxima!